Bom rapaziada, o Arthur C1 já conseguiu a insignia dele Infelizmente eu perdi, porém eu vou ter Minha segunda chance, o Arthur já tá ali com a insignia dele E descansando com os pokémons Agora treinador, é eu contra você, meu mano Agora é eu contra você Não irei perder Não, não irei Então vai, então vamos fazer Calma aí, calma aí, é permitido Mega evoluir ou evoluir Seus pokémons durante a batalha, ok? Ok, então vai Se você perder, é tchau Tá bom 1, 2, 3 E... Tá, vou começar com esse Pela primeira vez eu vou estar usando meu Blastoise Pela minha primeira vez Ah, então você vai perder pela primeira vez com seu próprio pokémon Que nunca usou Vamos Blastoise Vai perder, bora lá E lembrando que o meu é chato Ai, caramba mano Treinador, você é forte Eu assumo em falar que você é forte Não tem regras, né? Então pode usar Super Potion, ô treinador? Vou usar Potion? Pode? Então beleza Mas não durante a batalha Só quando acabar Exatamente Então beleza, então calma aí Vou usar novamente o próprio pokémon Então tá Então vamos lá Soltei o meu O meu segundo é o Arcanine Você já tá sendo atacado, mano Se eu tava batendo lá de longe Se eu tava no buraco Pronto Ah, então agora acabou a batalha Eu posso, né? Agora pode Então pode crer, treinador Pokémon é muito bonito, viu? Obrigado, obrigado Deixa eu ver Então bora lá Pronto Vamos ver Qual é a sua segunda? Eu só perdi um pokémon Eu também perdi um Eu perdi o Blastoise Isso Ok Bora lá Nossa senhora Vai lá Vai, vai Derrote aquele pokémonzinho fracote ali Vamos lá Vamos lá Derrote ele, ó Beleza Vamos, vamos Eu sei que Eu vou te dar 20 mil reais Se você conseguir vencer esse pokémon Você dá dinheiro Porque o pokémon tem que dar comida Ai Tá Na verdade O que foi que eu falei? Eu dou dinheiro pra ele poder Comprar comida, entende? Entendo Tá, soltar o jogo Eles são pokémons ricos Pokémons ricos Pokémons ricos? Só vem Eu também Tá, soltei o meu Joutel Ah, então Vamos lá Derrote aquele pokémon fracote Beleza Boa, Joutel Joutel é o orgulho da minha equipe Eu não vou mais tirar dinheiro Você perdeu Eu não vou mais tirar dinheiro Joutel é o orgulho da minha equipe Vamos, Joutel Cada um perdeu dois pokémons Cada um perdeu dois Corretíssimo Ok Vamos lá Hot Kate Hot Kate Vai lá, Joutel Boa, Joutel Vamos, Joutel Eu vou te dar 20 mil reais Não, Joutel Eu te dou amor e carinho Boa, Joutel Nossa, esse é meu Joutel O Joutel é o orgulho Eu não vou mais te dar dinheiro Mano, aquele treinador é doido Joutel Como é que é? Nada Nada Tá bom Vamos lá, né? Parece que dessa vez você tá bem forte, né? Ah, eu mudei minha estratégia A ordem de equipe, né? Vamos lá, Viquinha Eu achei que você consegue Nossa, cuidado Que o meu Joutel Que o meu Joutel Ataca tudo O que é isso? Vai, Joutel Amassa Vamos, Hot N É, tá fudido É Hot N Boa, Joutel Ei, treinador Acho que dessa vez não vai dar pra você não, hein? Pronto Agora tem mais um pokémon Só mais um? Não Derrotei três Foi três? É sim, é sim, sim Pera, falta dois ainda Derrotei quatro, né? Vou usar o último para te derrotar Esse aqui não é o último É o último penúltimo Então vai, então Vamos lá Eu vou te dar quinta mil O Joutel já tá amassando ele Ai, vamos Joutel Quinta mil Ai Tá Então, né? Tá, o Joutel foi Muito bem, a gente vai aumentar para quarenta mil reais Eu sei conseguir vencer essa Não vai vencer Quarenta mil, né? Eu lembrando Quarenta mil Não deixe a gente cober Porque ele é um doido Vamos lá, derrotei o nosso cago Vamos, Pidioto Vamos, Pidioto Vai, vai, vai Devrotei o nosso cago Avante, Pidioto Boa, Pidioto Ah, então Pensei que eu tinha ganhado Mas eu fui Mano, o Pidioto tá brabo Brabíssimo, Pidioto Tó Só pra você aguentar Um pouco Vamos para o último Então vai Vamos ver o seu último Vou usar esse saco aqui Vou usar o Pidioto Vamos, Pidioto Você vai deixar mesmo Ah, não Exatamente Nossa, ele vai evoluir O Ivi Nossa Tá Vamos lá, vamos Fique forte Esse é seu último treinador Exatamente Então vamos lá Meu Pidioto já tá indo avante Vai, Pidioto Derrote aquele Pokémon fraco Avante Vai, Pidioto Vem pra cá, vem pra cá, Pidioto Já era Derrote aquele Pokémon fraco Muito bem, Vaporeon Vai lá Nossa, boa Muito bem Muito bem 50 mil se você vencer essa agora Eu vou soltar Vai ser água contra água E eu só tenho mais alguns Pokémon Eu tenho 1, 2, 3, 4 foi derrotado Eu tenho 2, treinador Entendo Então vai Entendo Ok, ok Nossa Então vamos Vai lá, Pidioto Vai lá, Pidioto Muito bem Vai, vai Derrota ele Derrota ele Vamos lá, Pidioto Vai, 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 vai Investida Usa o investido Ai, caramba Que é isso, Aquareon 60 mil agora 60 mil Pô, você tem aí Aquela poçãozinha de cora Porque não tá quase morrendo Toma aí Treinador não anda equipado Eu esqueci da minha casa Não é minha casa Eu tenho casa, sabia? Eu sei que você tem casa Galera, eu tô prestes a fazer uma loucura Mas eu não sei se eu escolho Porque esse daqui não vai ter vantagem O Butterfly Eu tenho gente mais alguma Só tenho essas Acabou o resto Caraca, você é muito pobre Ah, eu sou isso Vamos, Vapore Eu ganhei, Vapore Tá, galera Eu não sei qual equipe Eu estou rico Tipo, graças Boa Vou com a Butterfly Vamos, Butterfly Vamos, Butterfly Vai lá Vai lá, Vapore Eu sei que você consegue Vapore Isso, Butterfly Boa, Butterfly Nossa, Butterfly Essa é a sua primeira batalha, Butterfly Então, né, treinador Eu acho que eu ganhei E o que acontece quando você ganha? Não, você ganhou Calma Como eu fiz com o seu amiguinho ali Que tá chorando ali Por ter ganhado É Eu quero mais uma batalha Certo Mais uma batalha Mas eu já vou Nossa, que susto E aí, quem aqui tá chorando aqui? Ah, não Tá chorando por ter ganhado Ah, claro, claro, claro Olha aqui, olha aqui Minhas lágrimas da minha mão Se liga Então, Arthur Nossa, cara, que triste, mano Eu acabei de ganhar, Arthur E se eu disser pra vocês que vocês são o primeiro a ganhar de mim? Sério? É, lógico Eu acredito fácil, mano Afinal, eu sou o melhor treinador aqui da região Não, depois de mim, né, Arthur? Depois Vai sonhando Não, crazy, 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 crazy Você perdeu duas vezes, cara Não Você perdeu uma Não, você tá na sua segunda chance aqui Não, sim, é verdade Mas é porque eu não tinha Pokémon Você quer resolver isso numa batalha aí contra você? Aí resolve Ah, não Não, isso aí eu vou deixar pra depois Vamos, vamos, pois A última batalha Tá Apesar de você já ter ganhado Eu só quero testar meu Pokémon Então teste Ah, você vai com Tá, então eu vou testar o meu novo Pokémon, então Vamos, Nine Tales Entendo Vamos lá, Vale Plume Não, peraí que eu entendo Ele não sabe nem falar o nome do próprio Pokémon Desculpa, Pokémon Eu te dou 20 mil reais se você ganhar Muito bem É, o seu Pokémon é muito bom, mano Seu Pokémon é muito bom Mas tá bom, treinador Eu ganhei Era isso que eu queria Você deveria ter usado ele contra mim Mas não usou O azar é seu É isso, família Ai, não Pera Eu vou começar Beleza, Arthur Beleza Aí Bom, rapaziada Voltei Como vocês viram no começo do vídeo Pela segunda vez Eu tive que ter A segunda chance De lutar contra aquele treinador Do elemento de Grammy normal E eu consegui a minha insígnia, galera Foi meio difícil Foi muito Foi difícil pra caraca Pra eu estar conseguindo Mas aí fez perceber Que a minha equipe não tá boa Minha equipe tá fraca Então eu preciso muito Que vocês comentem, galera Qual equipe vocês querem que eu use Pode comentar aí no comentário, né É isso, é isso aí Eu falo tudo errado Tá, mas beleza Pode comentar aí no comentário, galera Faz uma listinha com a equipe Que você quer que eu jogue Que eu vou estar jogando aí, beleza Eu voltei aqui É, a gente fez algumas coisinhas Tipo o Rotom E tiramos todas as berries, galera Porque tava lagando muito Tava, tipo, lagando demais O mapa Aí a gente tirou Meu Deus, mano É o Arthur Topira, galera Arthur Opa, e aí O Arthur Topira, galera E Arthur Não E aí, como você tá? Não, eu tô bem, cara A gente fez o Rotom Porque eu vim assim Porque alguém me prendeu aqui, tá ligado Eu não queria acusar ninguém Mas Alguém que tá aqui no mundo, né Não, foi eu Foi o Rotom Foi o Rotom Foi o Rotom Não, não O Rotom, claro Ele tá até aqui se escondendo, né Porque é ocupado, logicamente Lógico que foi o Rotom E galera Se a gente fez esse Rotom Que você consegue comprar algumas coisas Tipo o Pokéball Em troca de dinheiro Masterball Em troca de dinheiro Então a gente consegue Tá fazendo essas compras aí Tá ligado Com um Rotom Então por isso que a gente fez aqui O Rotom, galera O Rotom Ah, eu vou comprar Arthur Meu cartão treinador Que, porra Pode comprar aí Eu comprei meu cartão treinador Você tem corrente já? Não, não tenho Ah, me segue aqui Me segue aqui, ó Nesse bó aqui Tem, ó Esse aqui é o bó Basicamente pras outras coisas da Adam Aqui, ó Tem preto Das coisas inúteis Vermelho e aparelho Ah, vou fazer vermelho Vou fazer vermelho Tá Ah, pior Não, pior que você não precisa fazer não Você não precisa fazer Ok Tipo assim, ó Chega aqui O cartão treinador serve pra pouca coisa Tipo, ó Ele serve pra Fazer os PC ativar Ah Eu já ativei aqui o PC Então não tem mais pra que serve, entendeu? Tá, mas eu tenho o cartão treinador Eu perdi o meu quando eu ativei os PC Ih, eu tenho Eu tenho Eu sou muito treinador Eu tenho Tá Mas, galera O que a gente vai fazer? A gente vai atrás da Mega Evolução Tropa Sim A gente já tem os negócios pra tá fazendo o Para de me bater Você vai matar O Mega Anel vazio Que tá com o Arthur Tá, o Arthur Então tem os negócios pra fazer o Mega Anel E a gente precisa pegar apenas Aquelas minérias, tá ligado? Esses minérias aqui A gente precisa tá pegando Que é o fragmento de Mega Refinada É muito fácil pra refinar É só você jogar numa Fornalha Avançada Que a gente já tem a Fornalha Avançada Eu só não lembro onde tá Mas a gente tem a Fornalha Avançada E a gente vai tá colocando Na Fornalha Avançada E já era Só fazer isso Que a gente vai ter a Mega Pedra Vamos atrás, Arthur Vamos atrás Então, eu tô vendo aqui Eu posso fazer a Fornalha Avançada Hum Ó E aqui você não sabe onde tá Se não me engano Pra fazer a Fornalha Avançada A gente tem que caçar a Pedra normal Sim Ah, tem um carvão aqui Beleza Aí depois a gente precisa de Uma Fornalha no meio E ferro, né? E ferro Eu já tenho tudo aqui Só faltam as pedras mesmo Tá Fragmento você tem quantos, Arthur? Fragmento? Uhum, Mega Ah, então Eu vou ter qualquer aqui no baú Eu tenho só um Eu tenho onze aqui no baú Onze? Você já consegue fazer o seu? Tá, onze Já? Aham, só nove Então eu vou ter quatro Pra mim falta cinco, Arthur Cinco Ah, entendi Então Ó, é bem fácil Bora lá na caverna Eu acho que já nasceu por lá No cinco? Calma aí Eu tô correndo Ó, tem aqui Ó, tem aqui Ó, lá na rota onde a gente vai pro ginásio Deixa eu ver, deixa eu ver Feriada Aham, aham Então tá A gente precisa de cinco Porque eu tenho um Vai sobrar três Se eu vou ter quatro E são nove que precisa Então a gente vai ter cinco Tá Aqui, ó Tá bom Então falta mais quatro, Arthur Valeu você, valeu você Ah, tá me vendo? Uhum Ali, ó, tá pra lá Bem ali, ó Tá vendo? Ah, valeu Rapaziada, não se esqueça Ó, pra vocês não ficar perdendo a série De assistir o vídeo do Arthur É muito importante Tá assistindo o vídeo do Arthur Tá aí na descrição E é isso, mano Bem, o Arthur sendo o filme Ele é nosso amigo, tá? Ele não é legal? Tá Ele não é legal Não é isso Não, beleza Não, mentira, galera O Arthur tá sentimental hoje, galera O Arthur é gatão, galera Comenta Arthur gatão Porque o Arthur tá sentimental E nosso amigo não pode ficar triste A gente tá aqui pra fazer O nosso amigo feliz, né, não, Arthur? Exatamente Pô, pra fazer pedra lisa Você tem que esquentar a pedra normal, né? Isso Aí você fala Não É, é Você esquenta a pedra normal Galera, eu achei um Pikachu Eu acho que eu vou pegar o Arthur pra usar Porque eu não tenho muito Pokémon de elétrico Eu só tenho um Que é o Joltel Vou tá jogando aqui Aí já, já vi um vidro aqui, velho Vidro é bom É, vidro é bom Pronto, peguei um Pikachu, Arthur Agora eu tenho um Pikachu igual a você Ô, consegui ferro, consegui ferro Consegui ferro Eu acho que eu também vou pegar uma Clefable aqui, galera Porque é bom Eu tô com variedade Pouca variedade de Pokémon, cara É bom ter uma variedade de Pokémon Pra tá usando quantos líderes de Zinazio Senão eu vou ficar tomando uma caçapa sempre, velho Vou ficar só... Então, mas você sempre toma, né? Não, tomei uma caçapa só Só uma Não, não vai ter a nossa batalha Não vai ter, você acha que não? Não, não, não Claro, claro Eu já fiz a fornalha potente Aqui, agora O que que faz? Tem que colocar o... É, você tem que esquentar aí o fragmento velho Beleza, eu já tenho que pegar o fragmento velho Aí tá esquentando, mano Acho que vai dar certo, hein? Não, eu tenho certeza Eu já posso fazer o... Eu já posso fazer o anelzinho? Não, o anelzinho são com nove Você tem nove, já, já Você tem nove Se tiver os nove, você já consegue fazer Não, não Tá, eu ainda não tenho Nossa, eu perco esse tempo muito rápido velho A famália potente Não, ela é boa pra caramba Cara, eu acho que eu vou botar aí pro SpawrTrip Porque eu não acho de jeito algum, cara É, calma, eu vou deixar umas pedras Mas o pedrinho vem que tá muito cheio, velho Acho que eu vou guardar aqui umas pedrinhas no baú Nesse vídeo é que eu vou botar a corte, enfim Tá, miséria Por quê? Não, eu vou cortar Senão vai ficar muito longo Já tá nove minutos só procurando pedra Se eu achei uma Caraca É de sério? Vai, vai, vai Ai, Cris, eu consegui aqui já onze fragmentos, velho Onze? É, onze Então peraí que eu tô Ih, caraca, já deu, já deu Já fiz a pedra chave Você já fez o seu? Calma aí, calma aí Não, eu fiz a pedra chave Vai, tipo assim Ih Mano, eu acho que eu fiz bosta É, você matou nós aí Pra se querer E o Rotom também Foi, mano O Rotom? Você matou o Rotom? Não, ele aqui Ele é aqui A preocupação do cara Pelo que eu tô vendo Eu posso fazer o Mega Neo Aí com o Mega Neo Eu posso abrir o Venossaur E também o Westoy Mas eu quero Como o meu inicial É o Charizard Eu quero fazer ele Então eu vou precisar De uma parada chamada Fator X Você sabe como é que faz esse fator X? Nossa, não sei Como você sabe? Não, pior que eu também não sei O pior que um inscrito comentou Como faz esse negócio de fator X Eu acho que Eu acho Eu acho que deve ser derrotando Algum Algum Malt Shrek Será que é com a equipe Rocket Que se derrota e eles dropam? Não sei Fator X Eu vou tentar lutar aqui Com a equipe Rocket Só porque No meu episódio Eu tentei lutar com ele Só que não deu Porque eu não tinha achado Nenhum, tá ligado? Cara Galera, vocês vão ter que comentar Pra ver como faz Pra pegar o fator X Ou o fator Y Eu de verdade Não lembro, cara Tipo assim Eu consigo fazer já O Mega Neo Pra evoluir um dos meus pokémons Mas eu quero fazer o X Pra evoluir meu Charizard Tá ligado? Tô ligado Nossa, mano Pior que Eu não sei como faz o fator X Ó, rapaziada Mano Depois de muito tempo A gente conseguiu achar Os fragmentos Eu acho que já tenho Com três refinados E tamo com Cinco normal aqui Mineral Mas eu acho que aqui tem mais um Ah Você acha que vai faltar Mano Acho que vai faltar um Nossa Acho que vai faltar um E galera A gente descobriu Meio a meio Como faz pra Fazer o Fazer o fragmento X Primeiramente a gente Tem que trocar com o Aldeão Só que galera Como isso aqui é mundo gerado Não é mundo gerado Isso aqui é mapa baixado mesmo Tá ligado? Um mapa feito do zero Não tem como a gente Achar o Aldeão Então eu vou estar mostrando No comentário aqui Que o Maninho falou Que a gente podia estar Pegando o Game Mode Essa foi a única coisa Que a gente pegou no Game Mode A gente não pegou mais nada Vocês podem estar vendo Tá aqui Porque a gente já tem tudo Pra estar fazendo Só que precisava desse Certo Aldeão Então a gente conseguiu Pegar aqui E pro Arthur Falta pegar o fragmento X Que consegue Comer a insignia de batalha Não é Arthur? Então é exatamente Eu poderia estar Upando aqui Já o do Pokémon meu No caso O Pidgeot E outro Mas eu quero Literalmente Eu quero Mega Evolver O meu Charizard Velho Não é O justo também É o seu inicial Né velho Então Só que eu não sei Como é que chamar A Equipe Rocket Pra um duelo Então Porque família Pra conseguir a insignia de batalha Você tem que chamar A Equipe Rocket Pra um duelo Você tem que chamar Pra duelar Aí se você ganhar Um duelo Da Equipe Rocket Ela te dá A insignia de batalha Só que não é Com o lutador Que a gente consegue Desafiar a Equipe Rocket É com alguma coisa Então você é aqui Sei lá Tenta dar seu Pokémon Pra eles Como assim Velho Aí você dá seu Pokémon Pra eles E eu fico Com a insignia de batalha Deixa eu ver Deixa eu ver Eu vou tentar achar um É que sério Ficou bem sério Sério? Que isso Por que você vai Dar seu Pokémon Assim de graça É Vamos ver Galera Ah E eu peguei um Pikachu E peguei também Uma Clef Fury Tá Porque eu quero dar Uma mudada no meu time Porque senão Eu vou apanhar em ginásio Eu tenho que andar Com o time Ei Quantos Fragments Solta pra você Fazer seu Bagulho Só um só Eu tenho dois Aqui na verdade Sobrando Então beleza Ah família Ah e o Orduz Eu consegui trocar Pra mim Os negócios Pra fazer A Mega A Mega Pulseira Que eu não tenho Então eu consigo Tá aqui no valor Vamos aí Toma aqui o fragmento Falta só um fragmento Valeu Pronto Tá galera Nossa eu lembro que eu tava passando mal Arthur Eu tava tentando esquentar Na fornalha normal Depois eu coloquei Madeira na potente Aqui galera Consegui já fazer aqui O meu Mega O meu Mega Negócio Agora eu vou fazer assim O que eu preciso pra tá fazendo Tá Eu preciso de dois carvão E um ferro Mas galera Isso daqui é fácil de conseguir Eu acho que eu já tenho Dois carvão E um ferro Tá O ferro eu já tenho aqui Ele também já tem carvão aqui Consegui aqui Arthur Mas O Arthur tá brincalhão Hoje hein galera Então brincalhão Esse nosso amigo Arthur Nossa Arthur E agora Nossa Arthur Se liga Não Se liga Mas será que se usa Se usa quebra Calma aí Me drofa aí Pra eu testar uma parada com ela Drofei Você também vai Eu acho Que Espera aí Tô andando aqui Mega Mega não Beleza Deixa eu ver que nada Gosto com a barra Nossa senhora Olha o Mega Quebra não hein Quebra não hein Quebra não Nossa Galera Vamos ver Vamos ver Vamos ver o meu primeiro Nossa galera Esse aqui é o meu inicial O meu Blastoise Nossa Arthur Tá Prila mano Nunca quis Esse daqui ia ser feio Não É lindo Não dá pra pegar eles de volta Enquanto eles estão na Mega Evolução Não dá E eu acho que eles não batalham Também na Mega Evolução Batalha sim Se não Porque ele iria na Mega Evolui Porque olha aqui Ele tá sentando Eu acho que ele não batalha É ó Ué Então qual o sentido da Mega Evolução Não sei Viu ele já ia bater no seu Pokémon Ele não batalha na Mega Deixa eu ver Me dá pra trazer a Mega Evolução Eu vou ler aqui O Sol O 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 Olha lá, olha lá, olha lá, o meu tá batalhando, o meu tá batalhando, vamos ver. Ih, não, tá mega evoluindo. Tem que evoluir outro. Tem que evoluir outro, eu tô, eu tô. Calma aí. Deixa eu pegar, deixa eu pegar um aqui de outro. O que? Tem um parê interessantezinho aqui, hein, calma aí. O que, o que? Eu não vou te contar, vou ver só agora. Obrigado. Nossa, tem um parê interessante aqui, hein. Será que é? Ó. Tem um parê muito interessante aqui, hein. Vamos ver, vamos ver se o meu Pokémon vai lutar, vamos ver. Calma aí, dropa aqui a Mega Pedra pra evoluir. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tô, tô, tô. Mas eu acho que eles não lutam. Eu acho que lutam, mano. Ó, vamos ver, joga, joga, solta o Pokémon seu aleatório. Rapidinho. Olha lá, olha lá, o meu tá lutando. Olha lá, não luta. Eles lutam sim, eu tô lutando. Mas você tá Mega Evoluído? Não, nenhum seu. O meu tá. Agora você que tá. Dá pra ir a Pedra, dá pra ir a Pedra. Ó, o Mega Evoluiu o meu. Vem. Agora, tenta dar o lutador, será que dá? Não vai, ó. Eu pegou o lutador, agora eu dou um tapinha. É, eles realmente não lutam. É, eles não lutam na Mega Evolução, troca. Ah, tão sim lutando, ó. Tão lutando. Nossa! Ó, o meu, o meu tá só apanhando. Toma, o seu tá tomando um sacode. O seu tá tomando. Aí, galera, já vimos, né? Então, né, a gente já viu, galera. Que eu... Não, 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 mas calma que eu ainda tenho que fazer uma coisa. Eu preciso dos caras da Equipe Rocket agora, velho. Ah, o do Arthur precisa dos caras da Equipe Rocket, né, mano? Não, não, mas eu quero por outro motivo, velho. Nem é tanto assim, Mega Evoluiu o Mochalizar. É por outro motivo. Vamos ver, vamos ver. Ó, tem uma, tem uma, beleza, beleza. Ó, vamos ver o que o Arthur vai colocar. Sim, você vai ver a manha de como eu consigo dinheiro, Crazy. Tem um item chamado Rabo de Slowpoke. Eu tenho alguns aqui. Você pega. E troca com ele? Sim, agora você volta aqui. Nossa! Agora eu consegui muito dinheiro. Agora eu volto aqui. Tá, calma aí, tô vendo, tô vendo. Village. Ok. Perfeito. Agora sai, Crazy, sai, sai. Calma aí, eu tava vendo. Não, você não vai ver, você não vai ver, você não pode ver. Tá, tá. Você vai ver quando eu usar. Agora, cadê, cadê, cadê? Beleza. Aqui. Pay, 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 pay. Ah! Nem a pau. Ah, lá. Como você confiou isso? Nossa, mano. Car... Caraca, galera. Nossa, mano, que insano. Eu já tenho, eu já tenho todas. Não, eu vou pegar aqui, porque eu quero fazer mais. Ah, então, não. Esse é o nosso amigo Arthur. Mas não dá pra você ficar usando o mesmo amuleto, pô? Não, é porque um eu vou transformar no X. Ah, e o outro normal, né? O meu também sobrou uma pedra. E, galera, uma coisa que todo mundo comentou é que pra mim evoluir o meu Pokémon, eu tinha esquecido que é com a pedra da evolução. Com a minha pedra. Então, eu falei que ele tinha outra evolução, Arthur. Eu falei que ele tinha, mano. Não, eu disse que era com a pedra. Você também ouviu. Não, você falou que ele não tinha outra, que eu tava doido. Mas depois que ele evoluiu, ele disse que era com a pedra. É, ele... Não, eu vou evoluir, eu vou evoluir ele agora, mano. Eu vou evoluir ele agora, minha tropa. Vou evoluir isso. Toma aqui e toma. Falei. Vai virar Viplume. Aí, vai. Perdeu pra mostrar isso de toda forma. Ah, não perde. Perde? Não perde. Agora o meu Charizard voa, velho. Não, ele sempre voa. Aí, falei, ó. Eu tinha mais uma, galera. Viu? Agora o meu Charizard me aguenta. Porque você tava pesado antes, né, Arthur? Não, é porque ele era foda. É, tu tava pesadão. Mas, família, mano. A gente vai ver se consegue achar aqui o negócio do Arthur. E se esse vídeo é um pouco de corte, mano, é porque tá um pouco longo. De verdade, juro. Aqui na gravação, tá dando mais do que 30 minutos, cara. Então, tipo, a gente vai tentar fazer de tudo pra conseguir o negócio do Arthur. Pra fazer ainda no vídeo de hoje. Então, calma aí que a gente só vai dar um corte aqui pra tentar, minha família. Família, juro pra vocês. Passou mais do que 7 minutos. A gente tá, tipo... Mano, ao total, a gente tá uns 47 minutos tentando ver o negócio da Mega Pedra do Arthur. A gente não tá conseguindo de jeito algum. Então, se você souber como fazer pra tá desafiando a Equipe Rocket, pra conseguir esse grande batalha, comenta aí, mas a gente... Então, eu sou o melhor treinador daqui e agora eu consigo voar. Não, não... Você quer fazer um desafio, Arthur? Você quer? Ah, não. Desafio, vem. Desafio, desafio, desafio. Desafio. Eu podia ter com ele Mega Evoluído, velho. Podia ter com ele Mega Evoluído. Que você já sai. Eu vou sem Mega Evolução, filho. Carinha, carinha. Você já tá aí no ginásio? Eu tô aqui do seu lado, ó. Você tem que eu voar pra lá? Vai lá, vai lá, vai lá. Tá, beleza. Vai ser batalha de quantos, Arthur? Pode escolher. Então, bora três contra três? Três contra três? Aham. Vamos. Tá, eu vou com esse. Eu vou com esse e vou com esse daqui, família. Eu vou com esses três aqui. Então, bora. Um. Na real, galera, eu acho que eu não vou dar pro campeonato. Então, eu vou com esse daqui, ó. Ah, o meu Jouten sumiu mesmo. Eu perdi o meu Jouten, galera. Isso que dá. Eu perdi o... Galera, é sério. O Jouten me matou enquanto ele batalhava e eu perdi o meu Jouten. Tá bom, então. Eu vou sem o Jouten. Nossa, eu ia com o Jouten. Mas tá bom. Vai. Um. Pode começar? Uhum. Um. Três. Dois. Um. E... Toma. Ah, por isso que eu queria ir com o meu Jouten, galera. Beleza. Pode começar? Já, pode, pode. Calma aí, calma aí. Vem cá, vem cá. Vem. Nossa, já vai no Mega Evoluído e você tá com a minha pedra ainda, né? O meu Pokémon tá atacando o Diglett também. Ó, ó, ó. Bora, bora, bora. Toma. Bora, pedido. Aspetos que eu tenho muita vantagem, velho. Não é voador. Tem nada? Sim. Ah, é o elétrico que tem quanto a voador. Dá a minha Mega Pedra aí, ô, seu Zé. Não, já toma. Nossa, galera. Aí, ó. É, começou mal, né, tropa? Vamos lá. Nossa, o Pokémon já veio em cima. Não, agora vai. O Pokémon já veio de evolução, né? Toma. Eu acho que ele já perdeu a Mega Evolução, na verdade. Já perdeu, já. E eu acho que ainda o meu vai perder a batalha, porque, tipo, o voador tem vantagem. Ufa! Não, eu tô fraco. Ah. Tá, né, Arthur? Então. Eu tava fraco, velho. Não tinha que fazer. Não, agora o meu vai. De vez, eu acho. Não, não. Ninguém viu, ninguém viu. Vai. Não, aqui. Toma. Ai. Nossa, eu deu dois ataques seguidos. Três. Ai. Já era pra seu, velho. Nossa! Eu tenho um. Eu tenho um. Tô lá, pedra. Nossa, eu tenho um. Ah, tá, beleza. Então, lá. Vou spawnar o meu. Ok? Então você vai com ele. Vem cá. Espanou logo o seu. Eu quero fazer a batalha dos Mega Evolido. Ah, cara. Ah, não. Vai. Bora. Nossa. Nossa, eu tô ligado que é meu com o seu estilo aí. Como é que é um. É sobre esse infantil, né? Você tá dizendo que é essa luta. Mas amo, mano. Você é um Mega, velho. Acredito, mano. Eu acredito. Ah, não dá. Você é Mega, mano. Boa, boa. Eu achei fácil. Eu achei fácil. Eu tinha a minha vida dele. Eu tinha a minha vida dele. Mais da metade. Mais da metade. Nossa senhora. Mega é muito forte. Galera. Nossa, Mega é muito forte, velho. Até o West lá contra a neutralidade mesmo. E isso daí foi porque eu fui trouxa. Eu não quis colocar o meu Blastoise. Foi porque eu fui trouxa. Nossa, velho. Eu sempre errando nas estratégias, né, velho? Sempre me errando nas estratégias. Sempre, sempre. Rapaziada, eu perdi mais uma Batalha 4Tour. Mas é porque o meu Joutel não tava aqui, tá? Senão eu ia ganhar porque eu ia com o Joutel. Mas, galerinha, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o botão de gostei. Se não for, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Tô postando vídeo todos os dias, beleza, galera? Então é isso aí, mano. Vou tá encerrando o vídeo aqui. E lá no canal do Artur vai tá saindo um episódio nesse exato momento. Então passa lá no canal do Artur pra vocês verem a continuação, demorou? Valeu, falou e tchau. Fui, até o próximo vídeo. Falou. Fui, até o próximo vídeo.